Abriu a jogada pelo lado esquerdo, a jogada com o Marquinhos, fez o cruzamento na área, faz tudo ali o Gilson. É mais um arremesso lateral que favorece a equipe do Flamengo nesse segundo tempo. Técnico Wanderlei Luxemburgo. Olha só o Wanderlei Luxemburgo. E é sempre gritando o nome do Juan. E o Juan, uma que parte em velocidade ali pelo lado esquerdo. Tentando na dividida de novo. Acabou sendo desarmado, mas é melhor pro Diego Maurício, bateu no canto! Gol do Flamengo!